Os alunos propuseram a doação de bicicletas para estudantes que estivessem dentro do ensino especial. A Câmara considerou que esta ideia era tão boa que não deveria sequer fazer parte do orçamento participativo jovem, que no fundo aplica-se a toda a escola como uma comunidade. Estamos a aproximar estes alunos dos outros, que não estão no ensino especial, estamos a dar-lhes ferramentas para serem mais próximos dos outros. E em cima disto tudo, é um projeto que simboliza as parcerias, porque teve a colaboração de vários departamentos da Câmara, de uma empresa municipal, a Cascais Próxima, e de um privado, que é a empresa, a Ibérica, que fornece e fabrica estas bicicletas. Foi muito importante esse desempenho. Vai ser importante também para os meus colegas. E vamos gostar muito de andar de bicicleta também. E quanto vem o bom tempo, vamos sempre andar por aí, andar de bicicleta, na ciclovia também. Eu fico feliz ao recebê-la.